Música A marca é um projeto antigo, começou com um trabalho de faculdade. Aí um dia eu estava na casa do meu ex-namorado e a mãe dele foi servir o jantar. E eu falei, nossa que toalha de mesa linda! Aí eu dei uma luz assim, eu falei, nossa é isso! Aí peguei essa mesma toalha, cortei, fiz uma das peças do TCC, até furo, mancha de molho. E aí comecei a procurar tecidos de decoração, porque no começo eu fazia só vestidos pra mim. Eu saía na rua com os vestidos mega estampados de melancia e frutas, o pessoal olhava assim, era o centro das atenções. Geralmente quando eu procuro um tecido, vou nessas lojas de tecido, são divididos, separados os setores, né? E a parte de decoração é sempre a mais bonita, mais colorida, mais alegre. Em camisaria eu costumo usar o tricoline, que no caso seria as toalhas de mesa, que são os mais leves, porque é o mesmo tecido, é a mesma composição, 100% algodão. No começo eu tava super despretensiosa em relação a tocar isso como um projeto futuro, só que o retorno foi tão positivo, tanto dos clientes como dos críticos, dos amigos, da família, que eu acabei tocando, recebi muito incentivo, muita ajuda. Eu costumo não seguir tendência e não busco informação de moda em sites ou revistas de moda. A maioria das minhas referências de, sei lá, do que eu busco de corte, é mais pras artes plásticas, ou de coisas do cotidiano mesmo. Eu tento não olhar muito pra moda pra eu não me influenciar, e acontece muito inconsciente coletivo, né? Às vezes você tem uma ideia, aí você tá passando uma revista, aí você vê alguém que teve a mesma ideia que você. Quando eu vou criar, geralmente eu compro primeiro, é a estampa que decide. Eu vou atrás do tecido, escolho as estampas, aí geralmente eu crio à noite, aí eu estendo as estampas assim na minha frente, fico olhando e desenhando. O fato de ser um tecido que tem uma característica de ser de decoração, já quebra esse paradigma, entendeu? Da roupa como uma semi-joia. Não, você usa, daqui a pouco você descarta, você vai comprar outra. É pra ser descartado, sim, na minha opinião. Eu acho que a moda tem que ser algo leve, divertido. Você não pode ser escravo do que ditam pra você, que falam, ó, isso é certo, isso é errado. E eu gosto, eu gosto muito dessa coisa kit, assim, de ver cores, de você olhar, não saber se é de tão legal, se não chega a ser cafona. Eu acho que é isso que é o legal. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma